E ele enganou eu e você Ele chegou a milante pro caralho, na boa mesmo Tinha um cara com a base, um cara aqui, bicho, a perna, não do que sobe Ih, caramba, tomei tremendo aqui, o cara falou que vai começar a luta de verdade Agora hein, rapaziada Toda as velhas que eu passei, que fecha aqui metade de água e metade de terra, me dá uma posteira no umbigo, mano Atenção, cá estás aproximando, avance para a zona segura Ah, legal não, que cheira Atenção 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 Matou ele, boa Quedei em cima Derrubei ai, olha Cuidado que a caçada está ai, olha Tão rushando, tão rushando aí, ó. Pegou de cima lá? Tá aqui, ó. Batei, tô com o saco. Tá com o saco já. Alguém, alguém dá um negócio aí, eu sei que justa, tá. Ó, tem uma bolsa aqui, ó. Tem uma bolsa aqui, ó. Olha, eu preciso pra eu pegar. Eu tenho uma caixa aqui. Por que aí a gente faz... Não, tu tem sniper nessa. A gente faz um vante avançado. Caraca, que sniper é essa, pô? Doar lente nela? Doar lente nela, pô? Caraca. Eu vou soltar, tem meu controle aqui. Olha aí, doar lente na... A caçada tem... Só vai, só vai, só vai, só vai. Espera aí, cara aí. Vamos ver aí. Ó, o meu vai pra lá de cima. O meu vai pra lá de cima. Vamos lá na... Não, 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 não. Não, 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 não. Laboratório lá. Capulho. Tô olhando pra direção do Breno, hein. Tô olhando pra direção do Breno. Tô olhando pra cá. Você é musa. Bem que você falou justo aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Essa aqui nós jogamos não E aí Aziz, como é que está a mão encolando? Me acertaram Como está a mão encolando hoje, está boa? Opa, estonou, estonou, estonou O cara está chegando, bateu de novo a zona procura Vamos lá Vamos lá O cara está chegando O cara está chegando Derrubei um Nade Aziz Matou, boa, João Ele morreu no gás aí Ele morreu no gás aí no lance Eu dei muito tiro nele A galera eu dei sorte A galera eu dei sorte A galera eu dei sorte Que eu descei recarregar os dois caras com atenção aqui ali O seu bolo Eu estou amobado do caralho Cheater é minha rola Filha da puta Falou que estava agitado é? É Porra essa partida foi muito show de bola Tá vendo? A gente perdeu os confrontos Depois me recuperamos com outros caras ali O curatão é muito demais, André O curatão é muito demais, André O curatão é muito difícil O curatão é muito difícil Mas esse daqui eu comprei Paguei R$40,00 Atenção Atenção Cai em casa Avançem para a zona segura Hostil Atenção Filha da puta Caralho bruxo Tem uma porra de espalha aí Acho que não O que é 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 o que é? Cai aqui Cai aqui Cai aqui Derrubei um Pode cair, pode cair Tem bastante arma aqui Me voou Me voou Tô rodeando aqui Maravilha Tô rodeando, tô rodeando O cara me voou aqui Matei 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 Ah, o outro me matou aqui Vai cair Vai cair e fugiu Ah, cai de pistola aqui pra ele Fistola pra ele Ah, chegou o cacete dele Não lasquei Os argentinos, filha da mãe Eita porra Vai cair alguém no João Vai cair Vai cair Vai cair Oh, derrubei o cara Mas vamos ter o quente Oh, filha da puta Ai do céu Aaaaaaah Vai cair 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 Derrouvei um aqui Perto da barraca Ai, derrubei outro aqui Ai, derrubei Olha só para essa merda Sabe um jogo para mim Tinha gente, está falando demais Ponto motorista Ponto motorista Ponto inimigo aqui Por aqui Atachando um inimigo Eu vou aqui, hein Atacando um inimigo Eu vou aqui, hein Eu tomei um tiro não sei da onde. Tem um sniper aqui, ó. Marquei ele ali, ó. No roxo, no roxo. Aí ele aí, ó. Pega da puta, vixi. Nascido. Ele tá no roxo, bem na janela, velho. Levanta aqui, Alex. Levanta aqui, Alex. Vem bem atrás que tem dois snipers. Não, Alex, vem mais pra dentro. Vem mais pra dentro. Tem cima, tem cima, tem cima também. Vem mais pra dentro, viu? Não deu, Alex. 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 Pulou, 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 pulou. Vem pra cá. Consegue dar a cobertura aí pra nós? Já tô dando. Pode vir, pode vir. Aí tá mirando, tá mirando em mim, tá mirando em mim. Tá no roxo? No roxo, no roxo. Tá mirando em mim, tá na janela. Tô indo, tô indo. Tô contigo, João. Tô contigo. Aqui, 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 aqui. Ah, caralho. Ah, o cara lá de baixo, velho. Ele é abasicado. Puta que parada, hein? O inimigo venceu a batalha. Caraca, matei gente que nem água, hein? Chave de ouro. Quer sair direto de todo mundo? Ah. A minha, a minha também, tá bom. O patroa tá dormindo aqui. Mas amanhã eu tô aí, hein? Amanhã não, hoje, hein? Hoje tá aí. Tá aí que eu quero, eu quero fechar o passeio de batalha. Battle Royale. Aí sim. Arca o ponto de aterrissagem, jogada. Boa. Tem um cara aqui, ó. Ô, João, é o pai, João. Aqui, 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 aqui. Fica da mãe, bicho. Fiquei de cara com ele, mano. Ataca aí, puta. Sniper, 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 sniper aí, ô. É de onde, porra? É, comigo não, comigo. Joguei ataque lá, joguei ataque lá. Ó, tá vindo na ruazinha aí, na ruazinha. Ó, ó, stunou, stunou. Tá aí, subido? Aqui, ó. Ó, tem um ali. Tem mais um, tem mais um. Tem um bem. Só aqui dentro, só aqui dentro. Vem um aqui dentro. É, só aqui dentro. Vem um aqui, vem um aqui, ó. Não manda pra tomar aí, ó. Todo roxado se lascaram. Eu tô embaixo aqui, né, então. Tô aqui embaixo. 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 Tá escondidinho no banco, velho. Tá escondidinho no banco, velho. Tá escondidinho. Tá escondidinho no banco, velho. Tá escondidinho. Cá está bem. Prova, zona segura destacada. Tá escondidinho no banco. Ai, caralho, vai dar pediça Melhor elas vão cair, cara Boa, João Caraca, velho Caraca, velho Deita ai, pula lá Caraca Valeu galera, boa Daha de ouro Caraca 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 o escatão de mais velho